Eles são suspeitos de envolvimento nesse latrocínio. O Jonathan Andrade dos Santos seria a pessoa que atirou contra o cabo da polícia militar. Ele e Daniel Gomes da Silva estavam na mesma moto. Foram eles dois que assaltaram a loja de departamentos no centro de Fortaleza, junto com o Gabriel Barbosa Pinheiro, que estava em outra moto, cedida por Deocleciano Alves Mendes. Ele não estava diretamente na ação, no assalto e também na morte do cabo da polícia militar, mas cedeu um dos veículos que foi utilizado na ação criminosa. A polícia conseguiu recuperar quatro dos celulares que foram roubados na loja de departamentos, além da arma utilizada no crime e as duas motos. Outras duas pessoas também foram presas nessa ação. Não por envolvimento direto na morte do cabo da polícia militar, mas porque estavam em posse dos celulares que foram roubados dessa loja de departamentos e também estavam em posse de uma certa quantidade de maconha e um pó branco. Essas pessoas foram presas por esse crime de receptação e que eles estavam tentando também ocultar os celulares nas vestes de crianças, de aproximadamente cinco anos de idade. Mas a polícia militar no local percebeu e efetou a apreensão desses aparelhos, que entrou no procedimento. O cabo da polícia militar, Carlos Eduardo Pinheiro Gurgel, de 42 anos de idade, fazia parte da corporação há mais de 11 anos. Ele estava de serviço nesta quarta-feira, quando se deparou com essa situação, com esse assalto em andamento. Os três criminosos assaltaram uma loja de departamentos no centro de Fortaleza. A ação, inclusive, foi registrada por câmeras de segurança. Na fuga, eles entraram na contramão da Avenida Duque de Caxias. Foi nesse momento que o policial, junto com o colega de farda, tomaram conhecimento da situação, tentaram intervir, mas o policial foi baleado pelos criminosos. Os populares ainda chegaram a socorrer o policial militar, colocaram ele dentro de um carro e levaram até o Instituto Doutor José Frota, bem próximo onde tudo aconteceu. Mas, infelizmente, o cabo não resistiu aos ferimentos. Gostaria de finalizar lamentando profundamente a morte do cabo Carlos Eduardo, também o homicídio sofrido pelo cabo Cícero dos Santos na última sexta-feira, situação que também teve uma resposta extremamente rápida da polícia militar e da polícia civil. Os nossos sentimentos aos familiares e amigos do cabo Carlos Eduardo e do cabo Cícero, mas temos aqui o sentimento de que essas mortes não foram em vão e elas não ficarão impunes.